Montou a jogada pro meio, pro Ney! Fernando Pras faz a primeira grande defesa do jogo! Pras no chute do Ney, olha, o Jô fez a parede, deu um toque sensacional pro Ney, na meia. D'Alessandro, D'Alessandro, girou, bateu bonito, Pras de novo, olha o Ney! Pras completa a situação, espalmando lá pro lado! É um grande nome do jogo até aqui, D'Alessandro, bateu bonito, olha o Fernando Pras! E depois, na cabeça ali do Jô! Sendo pro Eder Luiz, Eder Luiz marcado pelo D'Alessandro, tentou botar a velocidade, o Eder vai pro fundo, cruzamento, Diego Souza! União! Duas vezes! Acho que aquele pedaço de terreno ali é iluminado, viu? Foi dali que o Damião fez um golaço de bicicleta contra o Flamengo, e nesse voleio do Diego Souza, a primeira chegada do Vasco, foi do ponto de vista coreográfico, belíssimo! Voltou com o Bolatti, vai tentar, daí o Bolatti! Fernando Pras joga pra linha de fundo, é escanteio! O argentino Bolatti experimentou, e o Fernando Pras, que pegou tudo nesse primeiro tempo, veio mais uma defesa! Mais dois! Tentou o cruzamento, olha o Alexandre, tentou desir, agora vai sobrar, Diego Souza! O peixinho, o Bolatti chegou a atrapalhar um pouquinho, mas ele tem muita força física, escolheu o canto! Tirou demais do goleiro, Diego Souza, olha a nossa microcâmera mostrando! O Kleber a bola é boa, o Kleber domina a pera esquerda, livrou da marcação do Vitor Ramos, Juiz deu a vantagem, bola com o D'Alessandro, pé direito! Gol do Internacional! A Alessandro, número 10, abre o placar! Ele bateu de pé direito, a bola desviou do Filipe, o Renato Silva! E tirou qualquer chance de defesa do Fernando Pras, foi no ângulo! Pra levantar a torcida colorada aqui no Beira Rio, em todo o Brasil! Um para o Internacional! Zero pro Vasco, Corinthians, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Flamengo e o próprio Inter! Vão agradecendo, porque o líder tá sempre no pico da grande área, o Yusin, o Jô tá pedindo! Yusin cruzou pro Andrezinho, a chance do segundo! Tocou no Vitor Ramos, é escanteio! Que bolão do Yusin! Resvalou no corpo do Vitor Ramos, o Andrezinho escolheu o canto esquerdo do Fernando Pras. E o João Paulo, que acabou de entrar, não tem nada com isso! Roubou a bola, Jô pedindo, ele costurou bonito, levou pro pé direito, bateu o Fernando Pras pra defender! Que cartão de visita, hein, Júlio? Que cartão de visita, é claro que o Joio e o Yusin não gostaram muito que eles estavam esperando o passe, viu, Júlio? É, mas ele acabou de entrar, ele deu um corte e depois ficou numa boa posição, né? Porque ele ficou com a perna direita, olha só, a gente tá vendo aí exatamente, né, o ângulo dele. E obrigou o Fernando a fazer uma boa defesa. E esse garoto, né, o Glauco pode dizer, é considerado uma das grandes revelações do Inter nos últimos anos. Aí o Eder Luiz domina pela ponta esquenta, Alexandre se aproximou, Eder levou, bateu pro gol! Espalma, Muriel! E é no cantinho a bola do Eder! Litor Ramos, agora voltou no Kleber, bateu no Fagner, sobra com o Zé Roberto! E o Alisson marcou agora a falta do Fagner, sendo o Zé Roberto! E aí, Marcílio, foi falta? Não houve nada, não tomou a frente de Deus, porque ele se arrependeu da falta anterior que ele não marcou. Não houve rigorosamente nada, o Fagner simplesmente tomou a frente do Zé Roberto e ficou com a bola. Clase normal, o Alisson inventou de marca-falto. João Paulo se prepara pra cobrança da falta. D'Alessandro também, é pressão do Internacional. D'Alessandro levantou, olha o toque, defendeu pra esse índio! Gol do Colorado! Índio faz o trigésimo gol dele com a camisa colorada! Bolati, Fernando Pras, e o índio pra botar no fundo da rede! A festa vermelha toma conta do Beira Rio! Índio aos 36 anos! 30 gols com a camisa do Internacional! 2 para o Colorado, 0 para o Vasco, marcado pelo Renato Silva, pedalou, foi pro fundo! Boleto! Gol! Gol do Internacional! Gol do Internacional! A jogada do João Paulo pela esquerda! O Tinga desviou e foi ele mesmo quem tocou! Tinga faz o terceiro, o toque do Tinga, o Boleto tava pertinho dele! O toque é do Tinga! Pro fundo da rede pra fazer o terceiro! Tinga! Internacional, 3 a 0! Uma curiosidade do Vasco, né? Últimas três derrotas, todas por goleada! E hoje de novo, 3 a 0!